Um de junho é o dia, dia é o dia, dia é o dia da criança. Dia é o dia da criança, o mês de junho começou, hoje é o dia, dia é o dia, dia é o dia da criança. Dia é o dia, dia é o dia, dia é o dia, dia é o dia.